ok galera boa noite vocês do youtube nós estamos aqui com um rádio é um som lg na nossa bancada ele tá aqui um pouco todo desmontado aqui que a gente montou e para começar o primeiro defeito do rádio é esse rapaz aqui ó ver se dá para focar bem dá para ver né galera é o vermelho tá só lá para né ó quebrado já tá na banda o branco tá perfeito mas o rádio tá estralando muito e a gente já conseguimos fazer o começo aqui ó entrada de final de vídeo ou seja áudio modificador né é idêntico é o mesmo entendeu ó vou conferir aqui vamos lá o que galera três pinos três pino também consequentemente aqui ó vamos colocar nele ele é um de três cd e aqui tá escrito não tem quais características de de modelo mas tá escrito aqui aqui ó cd r r r cd r r w aí tem três cd tá 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 e vamos lá vamos virar ele aqui a gente vai colocar aqui essa entrada de de áudio aqui e segundo o cliente falou que ele tá dando para pouco e também tem que fazer um trabalho aqui para gente ver como é que vai ficar galera aqui ó é uma fonte dele do áudio sabe a fonte do áudio aqui tem uns transistos que estão tão solto entendeu a gente vai tirar esse erro aqui ó e para nós ligar o rádio para ver como é que vai ficar galera porque sem o regulador eu creio que não vai entrar só no áudio nenhum né então vamos trocar aqui logo só desse rapaz do rapaz aqui esse tem um dvd zinho né porque um cachorro ficado é uma coisa assim que tem a rádio tem aprendado já só damos ele e vamos fazer aqui mais um trabalho aqui na minha placa de ordem vídeo ou seja do áudio né que é um normal do meio não é um som vamos lá galera a gente vai mostrar aqui de perto é um transistor regulador da saída de som ele é um um estecado grande e vamos ressoldar aqui galera o que tá rachado aqui ó no fértil do regulador aqui para que eles venha funcionar legal né galera e fazer aqui com paciência aqui porque é a noite é meio complicado galera aqui a nossa sorte que o câmera que é bom viu se não fosse não estava sem terminada na sacola viu vamos lá então vamos terminando aqui vamos dar uma edificada aqui para ver se não tá entrando em curto nada aqui é para a gente já deixa o rapaz tocando né vamos ver aqui vamos ver aqui galera a tomada tá fora a gente para não ter um curto aqui a gente vai ver ver como é que vai ficar é muito junto muito junto demais os pinos desse aparelho aqui ó depois a gente vai verificar aqui se tem algum erro para que não tem algum erro a gente tem que fazer com um cartela né eu creio que os erros nós vamos tirar aqui e botar aqui é chato para caramba galera eu acho que eu vou virar ele viu vou deitar ele aqui é uma base que eu vou responder para ver aqui o material tá tá muito alto aqui rádio vamos lá agora aqui para fazer melhor né ficar mais bonito o câmera vai chegar mais um pouco aqui em cima para gente resumir o nosso trabalho na graça muito junto com tudo rachados aqui ó três pino solto aqui renovar logo todo para que ele não volte na hora que não venha voltar retornar né mas eu o dono tá trabalhando tá usando daqui a pouco só que o bicho começa o bicho começa estrala tudo de novo você não só dá todo aqui para nós ver como é que vai ficar galera aqui aqui é essa história vamos renovar aqui de novo vamos tirar aqui o a solda da rapaz aqui viu vamos lá vamos lá vamos ver vamos lá direitinho como é que tá esse rádio é LG tem uma listazinha pequenininha eu já achei mais uma solda fria aqui galera ó aqui a gente vamos cenário direitinho aqui para nós vamos lá e deixar bem bacaninha mesmo para ver se o rádio vamos ver o que acontece depois né o rádio vai tocar como é que fica que o rapaz falou que ele usava só o vídeo ou seja o áudio né só óbvio que para usar o áudio não existe né galera só óbvio que a gente usa em um tv tv essas coisas né e não terminar pouco minuto aqui só para deixar bacaninha mesmo aqui umas entrada aqui que tá um pouquinho a solta aqui e tem pessoas que solta galera mas não é suficiente né e não faz bonito parece que faz com medo mas o trabalho com medo vai fazer qualquer jeito aí vai ficar por aqui se tem algum erro e eu tive dando um rastrelação aqui nas peças para ver uma revisão tem aqui não achei nada não tão rádio até bom de uso vamos ver galera então a gente vai fazer o que botar normal né vamos botar normal aqui vamos observar aqui nos pinos o que que tá acontecendo aqui ó para que fique legal mesmo aqui que qualquer erro que tiver aqui galera o bicho pega né então vamos aqui passar o ferro aqui limpo para não que não dê um erro né galera eu vai ficar aqui vamos lá vamos fazer disso ó ó ó entendeu que não vem hoje na forma esse rapaz aqui e aqui com pedacinho que tá com o familiar na melaaca Vamos lá Amassar o bicho aqui pra ele ter E sair Um pedaço da solda Vamos lá galera Pronto galera Eu creio que Tá tudo perfeito aqui, não tem nada errado Mas A gente já soldou a entrada de áudio E vamos Montar o rapaz aqui No fundo aqui Vamos instalar E vamos ver se vai sair áudio Você que tá nos prestigiando aí A gente tá mais Com sacrifício com o raio Tá todo desmontado Vamos montar ele aqui agora Pra que nós Mostre aqui Nosso trabalho Pra resumir A gente vai dar uma pausa Aqui Valeu Valeu galera Nós estamos Aqui Voltando pra mostrar o serviço Aqui A galera Que O defeito do mais É Esse rapaz aqui Como eu mostrei no início Dá pra ver aí Que ele Tá quebrado Galera Tá quebrado aí Ó Deu Ó Ó O vermelho Tá quebrado Certo E a gente trocou Por esse novo Aqui ó Esse outro rapaz Aqui É o mesmo Sabe Ó Esse aqui ó É o vermelho E o branco A gente vai parafusar Aqui Pra que não dê Um mau contato Aqui Já está Lendo a antena Aqui do FM Já colocamos a caixa Aqui de áudio De som E vamos apertar Aqui Alguns parafusos Pra que não dê Um mau contato Aqui E vamos Daqui a pouco Terminar o vídeo Viu Um pouco De paciência Aí Que Som É pior Do que TV TV Tem Uma só Parte Na Práquia E Essas De hoje Tem duas Práquias Três Depende Só que Essa aqui Tem Vários Vários Sentidos Vamos lá A gente vai ligar ele Pra ver Como ele vai ficar Aqui Vamos colocar A gente Estamos terminando Aqui O trabalho Desse rádio LG É um rádio Velho Mas O dono gosta Muito Mandou dar Uma geral Nele E trocar Essa peça Aqui Galera Tá vendo Aqui Galera Tá estragada O de cima Tá estragado O branco Tá legal Mas O rapaz Queria trocar Eu fui Troquei Por outro Aqui Que eu vou Mostrar A galera Que Já tá funcionando Vamos ligar O rádio Pra gente Ver como É que ele Vai se proceder Dá pra ouvir Aí O zonido Do rádio Né galera O rapaz Mandou montar A entrada De áudio Tá aqui O vermelho Tá pra ouvir Né galera Aqui Tá o branco Valeu galera Pois fica assim Viu galera Estamos aqui Pra nós Realizar Esse sonho Já realizamos Já E daqui a pouco A gente vai montar Ele O dono Vem buscar Talvez Essa semana Não tem Momento Pra ele Não buscar Eu vou mandar O condições De ele Vem pegar O rádio Porque já Tá pronto Tá aqui Galera A gente Vai Dar Nossa Consideração Final E eu Agradeço Vocês Que estão No youtube Eu Peço Pra vocês Que inscrevam No canal E quem gostou Do nosso vídeo Inscreva No canal Deu um like Lá pra gente Um joinha E Muito obrigado Até o próximo vídeo Obrigado você Do youtube E tenha Uma boa noite